E agora vamos falar de game, League of Legends para milhões e milhões e milhões e milhões de jovens de todas as idades conectados online. Esse game é uma experiência, acho que eu posso dizer, épica. Será que eu estou exagerando? Hum, não sei. A gente vai saber já já. O som que eu mais gosto de ouvir é o som do café sendo toado pela manhã. É o som da chuva, o som que acalma o meu cotidiano. O som que melhor me define, acho que é um som mais de pensamento. De uma turbina, de um avião, porque eu não paro, eu sempre estou motivado, sempre indo para frente. O meu podcast é um som? É um som de análise esportiva? São risados e pensamentos. O som que eu quero que as pessoas emitam quando ouçam o nosso podcast seja um som de surpresa. Um misto assim de espanto, mas também com reflexão, sabe? Seja bem-vindo, Diego Lunassi. Oi, Diego. Muito bom de ter aqui. Bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde também, Renata. Exagerei quando eu falei épico? É demais? Conta para a gente qual é o impacto desse jogo League of Legends. É de verdade o campeonato mais disputado do Brasil? Olha, não exagero nem um pouco. É uma junção de dois mercados gigantescos. Você tem um mercado de games do um lado, você tem um mercado de esporte do outro. Então, são dois titãs se colidindo. E isso, claro, também veio para o Brasil. Então, a gente tem um investimento multimilionário no campeonato brasileiro de League of Legends, conhecido popularmente como CBLOL. Muito bem, mas aqui o que a gente quer saber é sobre podcast. O que vocês vão falar desse campeonato no podcast? Em termos de storytelling, nós somos seis pessoas, quatro por edição. E nós vamos falar de um novo capítulo do campeonato brasileiro de League of Legends. Começou em 2015, mas que agora em 2021 entrou numa etapa muito importante, que são as franquias, que é onde deu uma guinada muito grande e com certeza significa um crescimento avassalador dentro do cenário. E aí, o que a gente quer aqui é um pouquinho de spoiler. Conta pra gente o que vai ser esse primeiro episódio. Posso garantir pra vocês, aqui não tem opinião em cima do muro, aqui as cartas são jogadas na mesa, e com certeza sempre o que a gente adora trazer é muito bom humor aliado com análise esportiva de qualidade, porque esporte eletrônico também é esporte. Adorei, já se posicionando. Gostei, gostei. Você já veio pra se posicionar. Obrigada, Diego. Obrigada. Obrigada.